É só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você É só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele em que a gente crê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feita de azul Me deixa morar neste azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim O que foi pra mim Eu sempre fui só de mim Amém.